Ah, Ellie, 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 Ellie. E aí, tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tô bem. Desculpa, eu não consigo levantar meus braços por causa da... Ah, sei. Pois é. Músculos. Eu tenho me exercitado muito ultimamente. Eu não gosto muito desses caras que ficam saradões, sabe? Mas parece que quando você começa a fazer esportes, o seu corpo também começa a evoluir dessa maneira. Eu acho que sim, eu não entendo muito dessas coisas. E eu também não gosto. Ah, ah é, pois é, eu também. Eu não sinto muita vontade de correr, a menos que alguém esteja me perseguindo. Desculpa, o que você tá olhando? Timóteo vai dar a primeira palestra dele no workshop. Tava tentando ver se ele tava aqui. Jura? Ele vai, é. Que boa notícia, que notícia maravilhosa. Aliás, eu nunca recebi uma notícia tão boa em toda a minha vida. Então, por que você não vem junto comigo? Vai ser sobre arte e esculturas, e eu amo esculturas. Claro, eu também. Quer dizer, as esculturas e a arte são muito importantes pra mim. Uma coisa não pode existir sem a outra. Ah, que bom, vamos lá então, vem. Claro, eu vou lá com você. Isso, vamos entrar. Você arrasou mais uma vez na reunião, Omar. Não foi nada importante, só algumas ideias. Parece que o César tá seguindo seus passos. Ele assumiu o projeto que estamos fazendo com a nova empresa da organização. Esses projetos são aqueles que a Estela tá cuidando? Uhum. Eles fizeram tudo juntos. Eles combinam, são um amor juntos, não acha? É, um amor. Um amor. Omar, faz tempo que a gente não come um sanduíche de peixe, né? Vamos lá de novo, a gente se divertiu tanto. Claro, podemos ir um dia. Ah, oi, Estela, vem cá. Eu tava planejando tomar um café junto com a Estela. Então eu vou pra minha sala. Até mais, Omar. Até mais. Vamos tomar nosso café. Me desculpa ter interrompido vocês dois, senhora Carla. A gente pode tomar café mais tarde. Não, não foi nada demais, senta aí. A gente tava falando sobre um lugar onde a gente comeu sanduíche de peixe. A gente ficou vagando por lá como estudantes do ensino médio. Ai, andamos de ônibus, visitamos as livrarias. Foi um dia maravilhoso e... Talvez o peixe estivesse delicioso por causa disso. Eu tô doida pra comer de novo. Ah, espero que aproveite esse momento. Obrigada. Oi, pode mandar dois cafés caprichados, por favor? Obrigada. Ai, eu não perguntei como que é o seu café. Mas preto é bom, né? O sabor amargo fica na boca. Então, Estela, já que agora você sabe a verdade sobre o César, eu pensei que talvez devêssemos nos conhecer melhor. Você é uma amiga próxima dele, não é? Sim, é verdade. Nós somos bons amigos de trabalho. A propósito, eu preciso agradecer. Eu não entendi. Por quê? Porque você me ajudou com o relógio, claro. Graças a você, o Omar nunca tira. E eu nunca tiro esse colar que o Omar me deu. Eu não posso tirar. O Omar ficaria ofendido se não o visse, porque eu prometi sempre usar. Não me diga. Aliás, você não sabe... Você não sabe o que rola entre mim e o Omar? Eu pensei que soubesse. Todo mundo na empresa fala sobre isso. Eles pensam que eu e o Omar vamos nos casar um dia. Sei lá, diria que estão certos. A nossa posição na empresa, o nosso estilo de vida, tudo combina. Só que eu acho que eu ainda preciso firmar essa relação. Porque muitos casamentos terminam, né? Você sabe muito bem disso. Senhora Carlos, cafés. Obrigada, deixe o meu aqui. Tá bom. Tenha um bom dia. Obrigada. Pois é. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que nem sempre as coisas ocorrem como a gente planeja. Então é melhor a senhora ter cuidado. Eu sei disso. Você tá certa. Preciso ter cuidado, falou a coisa certa. Precisamos ter cuidado nos nossos momentos mais felizes. porque as coisas podem dar errado muito rápido, não é, Estela? Nossa! Acho que eu falei muito. Fala de você agora. Tem alguém na sua vida? Tem sim alguém na minha vida. Ah, é sério? E quem é ele? Você quer me dizer? Me conta, Estela. A senhora vai descobrir em breve. Senhora Carla, eu gostaria muito de conversar mais, só que eu tenho uma reunião com o senhor César, e é por isso que eu preciso ir. Aproveite o café. Você não bebeu o seu café. É... Não quero que pareça uma grosseria, mas não gosto de café puro. Não gosto de um sabor amargo na boca. Não gosto de um sabor amargo na boca. Omar, acabou pra você. Entra. Tá bem aqui. Sai, Moisés, sai, 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 sai. Ok, já tô saindo. Tchau, tchau. Estela? Como vai? Olha só. Esse relógio é muito bonito. Eu gosto dele. E quem foi que te deu ele? Foi a Carla. Foi ela que me deu. É por isso que você nunca tira? Ah, eu gostei dele, combina muito com o meu estilo. É exatamente o seu estilo, Omar. Quem é que te conhece melhor? Eu. Quem foi que escolheu isso pra você? Eu. O quê? Você escolheu? Sim. A Carla me pediu ajuda e eu dei a dica pra ela. Ah, agora eu entendo. Faz sentido, porque eu nunca tiro esse relógio. O que foi, Estela? Você comprou um colar pra ela. Ela não tira porque você ficaria ofendido. Por que eu ficaria ofendido? É algo que eu comprei com pressa pra ela. Sinceramente, sabe o que eu acho? Que vocês dois deviam se casar. É. Assim, vocês não iam precisar lidar com relógios e colares. Ia ser muito mais simples. Vocês iam comprar aliança e colocar logo um no dedo do outro. E aí, em seguida, vocês iam ser felizes pra sempre. Alianças? A Carla é minha amiga. O que tá falando, Estela? Até parece, Omar. Vocês são perfeitos um pro outro. Vai lá. Casa logo com ela. É isso aqui? É isso? Hein? É isso? Pronto. Já tirei. Não vou usar de novo. Tá bom? Tá bom. Tá bom mesmo? Tá bom. O relógio e o colar não significam nada. A única coisa que eu quero é te ver, Estela. Pra passar tempo com você. E olha com o que você tá se preocupando. Com licença. Você entendeu, né, Estela? Eu sei. Mas vamos precisar disso. O portfólio pro próximo aplicativo está aqui. Tá bom. Eu vou dar uma olhada nisso. Eu vou verificar logo e depois você me diz o que eu devo fazer. É claro, mas ó, vê se não se atrasa. Eu tô ficando sem paciência. Eu trouxe os arquivos que você pediu, mas... Eu vou colocar aqui em cima, pra você ver. Olha, pra ser sincero, eu não vejo nada demais nisso. Eu posso fazer a mesmíssima coisa na praia. Nossa, elegante. É isso. Prontinho. É isso? O que ele quis dizer com é isso? Negócio esquisito. Parece que ele fez um pule de gengibre. Coisa feia. Até eu faço um negócio daqui. Quieto, ele vai te ouvir. Olha, Timóteo, você tem um dom. Você sabe que é deslumbrante. Gostaria de partilhar o processo de criação dessa escultura com a gente? Não, não. Não crio, senhorita. Eu sou simplesmente um mediador. Desculpa, eu não entendi. Você pode falar mais sobre isso? Olha, não tenta entender isso, não. Ele tá inventando tudo isso. Claro, claro. Deixa que eu explico. A escultura está sentada naquela pedra. Eu apenas moldo as margens dela. Parabéns, Timóteo. É uma ótima metáfora. Eu sei que essa frase pertence a outra pessoa. Não acredite nisso. Pertence a quem? Não é Rafael, não é Donatello. Eu sei disso, eu conheço essa frase. Essa frase é de outra pessoa. Você não deveria acreditar nele. Você pode ter ouvido alguma coisa parecida. As palavras são limitadas. E estamos usando as mesmas palavras várias vezes. Não, cara, eu sei, eu li. Você está tentando fazer com que a mesma frase que eu ouvi antes pareça que é sua. Mas ela não é sua. Fica quieto, por favor. Tá bom, tudo bem. Por você eu fico. Ela pode vir aqui, por favor? Ela não pode. Eu posso. Eu posso. Agora olhe para essa beleza. Somente a natureza pode criar esse tipo de beleza. Sim, nós já sabemos disso. Mas inscrevê-la na pedra, desenhá-la, é o nosso trabalho. Esse é um resumo do nosso processo de criação. Espero que tenha deixado isso claro. Vocês ainda aplaudem esse cara, é? Que vergonha. Que vergonha. Ele está segurando a mão dela. Que vergonha. A chama isso daí de arte. O que é isso? É um vaso? É um gengibre? Eu não sei o que é isso. Que louco. Ah, lembrei. A frase é do Michelangelo. Essa frase pertence ao Michelangelo. É isso. O cara rouba assim do Michelangelo? Como é que faz um negócio desse? Que sacan... Eric, ele disse isso desde o início. Ele não disse que fazemos frases com as mesmas palavras. Isso não é roubar. E nós, os artistas, sempre nos inspiramos nos outros. Ah, não fala besteira, não é isso. Olha, eu não estou dizendo que ele fez uma réplica. Ele a roubou e a usou. E todo mundo lá comprou, mas... Isso é uma vergonha, sabia? Se eu fizesse a mesma coisa, você diria, não seja ridículo, Eric. Mas quando o carinha lá fez, você adorou. Achou incrível. Espera aí um pouquinho. Você está agindo como um cara machista agora. É isso mesmo. Só porque você tem ciúme dele e porque ele tem um dono. Ah, e por que eu teria ciúme dele? Para com isso, não fala besteira. Tudo bem que ele tem uma quantidade significativa de músculos, mas a cabeça dele está vazia. Completamente vazia. Tudo lá dentro voou para longe para ele conseguir aqueles músculos. Não tem nada a ver. O Timóteo é um homem inteligente, mas você prefere não ver isso, né? Espera aí, eu prefiro não ver. Olha só, ele está dando em cima de você. Ele está dando muito em cima de você. Como se isso fosse possível. Você exagerou. Será que dá para tirar esse sorrisinho do seu rosto? Você adora criticar e está sempre fazendo um discurso. E você não sabe nada sobre arte. Você sabe quem parece? Quem? A minha mãe. A sua mãe? É. Sério? Então, eu acho que vocês deviam dar as mãos, tá bom? Espera aí um pouco. O que eu tenho a ver com a sua mãe, hein? Acontece que ele está dando muito em cima de você. Dá para ver na atitude dele. Eu já saquei tudo e não vai negar. Acabou dando tudo certo com a reunião, né? Eu não pensei que fosse terminar tão bem. É, foi boa, sim. Mas vamos conseguir coisas melhores com você. Ah, espero que sim. Por falar nisso, tem umas coisas que a gente não pode concordar com os empreendedores. Vamos analisar com mais calma e esclarecer tudo antes de eu preparar o relatório. Claro, seria ótimo. A propósito, estamos perto do restaurante Nevan. Falamos sobre os detalhes enquanto comemos? Olha, o que você acha da gente comer lá na empresa hoje? A gente está cansado. Ah, Stella, não dá para esperar. Eu morreria de fome até a gente chegar lá. Além disso, você me deu perdido da última vez. Não pensa que não notei. A gente ia falar sobre os detalhes da minha oferta e você desapareceu. Vamos falar sobre isso, poxa. Tá bom, então. Como você quiser. Oi, César, tudo bem? Oi, Carla. A gente já saiu da reunião. Foi muito boa. A gente vai comer no Nevan e já volta. Ah, é mesmo? Que legal. Divirtam-se muito. Até mais. A Stella e o César já saíram da reunião. Deu tudo certo. Que bom. Ótimo trabalho. Sabia que a atitude da Stella mudou em relação ao César depois que ela descobriu quem ele é? Do que você está falando? Ah, sei lá. A gente conversou hoje de manhã e o jeito como ela fala sobre ele é bem diferente. Nem estou falando do jeito que ela olha para ele. Mas é normal. As mulheres são afetadas pelo dinheiro. Eu acho que a Stella não é esse tipo de mulher. Ela não estaria jantando com o César. Se eu tivesse a ideia errada sobre eles, estaria, Omar. A gente não está falando de um lugar comum. Você conhece o Nevan. Sabe como lá é romântico. É, eu sei. Eu sei bem, Carla. Com licença, eu vou para a minha sala. Tchauzinho. Aqui, fiquem à vontade. Muito obrigada. Que legal. Você se lembra dessa mesa? Como eu poderia esquecer, é claro que eu lembro. Essa foi a mesa onde você intimidou o gerente. Aí eu pensei, ele ficou maluco? O que ele está fazendo? E aí você se levantou e saiu e eu fiquei vendida aqui. Ah, agora é óbvio. Por que você estava tão confortável, né? Espera aí um minuto. Foi você, né, César? Agora que eu estou entendendo tudo. Foi por isso que eles aceitaram entrar para o nosso aplicativo mesmo depois do que você fez. Eu posso ter ajudado um pouquinho, sim. Um pouco. O meu amigo é dono desse lugar. Então estou te devendo mais uma. Podemos ficar quites se você aceitar minha oferta de emprego. Então, César, eu já te disse que preciso de tempo para pensar. Tá bom, sem problema. Eu posso esperar. Aqui está. Ah, obrigado. 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 O que é isso? Como assim? Levanta, levanta. Vamos embora daqui. Espera, Estela. Espera nada. Olha esses preços. César, olha para isso. 236 liras, 80 liras. Como pode um cheesecake valer 80 liras? Olha, tem um buffet bem aqui perto. Vamos comer lá? Por favor, Estela. Deixa eu ser eu mesmo por alguns dias. Deixa que eu pago a conta. Eu prometo. Tá bom? Tudo bem. Mas tire isso da minha vista, senão eu fico nervosa. Eu vou ao banheiro. E quando eu voltar, não quero mais ver isso. Eu estou falando sério, hein, César? Combinado. Por que você está atendendo esse telefone, César? Passa para ela agora. Eu atendi porque Estela não está disponível. É por isso que eu estou atendendo. Por favor, não incomode a gente. A gente vai comer. Não liga novamente. César. O que você está fazendo? O que foi, Omar? Está tudo bem? Não, Moisés, não está nada bem. Onde você vai? E aí, já fez os pedidos? Fiz sim. Vamos comer muito bem agora. Enquanto isso, dá uma conferida. O que é isso? Eu disse que tínhamos alguns detalhes sobre os quais nós precisávamos falar. Sobre a oferta de emprego. Você já pode assinar, se quiser. César, você quer mesmo que eu seja a coordenadora do projeto e com esse salário? Exatamente. Olha, Estela, eu descobri isso quando eu era trainee. Você é honesta, é trabalhadora, é determinada e muito profissional. E eu acho que você tem todas as qualificações que uma coordenadora de projetos deve ter. Eu preciso de uma pessoa exatamente assim. E ficaria feliz se aceitasse. Eu te agradeço. Eu fiquei muito lisonjeada com o que você disse. Mas essa é uma decisão importante pra mim. E como eu disse, eu preciso de mais tempo. Depois, se for o caso, eu acerto os detalhes com você. Tá, é claro. Eu posso esperar. Contanto que você diga sim no final. Oi, Maria. Oi, Marlene. Eu ia ligar pra você. Por quê? É, eu fiz berinjela recheada. Vem à noite, vamos jantar juntos. Ah, berinjela, é. É. Vai ter molho de azique com portulaca também? Ah, mas é claro que vai. E eu também fiz arroz. Você vem? Você vem? Talvez. Nada de talvez pra mim, Ivania. Seja claro, tá? Tá bom, Marlene. Eu vou. Não se preocupe. Eu te vejo à noite, tá bom? Claro que vai me ver. Por que não iria? É, claro que vai. Não se atrase. Eu não vou. Pode deixar. Tá. Olha, o Amaro está aqui. E tem alguém com ele. Eu? Sou eu. Eu ao lado do meu filho. Com essa postura nobre que eu tenho. Você enlouqueceu. O que isso tem a ver com você? Faça meu favor. É sobre amor. Presta atenção. Ah, tá bom. Por um momento pensei que fosse eu. Para de falar besteira. Miriam. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Escuta, amiga. Será que você pode fazer minhas unhas? Eu tenho encontro com o meu marido. É mesmo? Vocês fizeram as pazes? Acontece que ele é inocente. Eu o acusei injustamente. É claro, é. Do Ivanir que estamos falando. Com a altura dele. Eu tô brincando. Marlene, eu sei como ele gosta de você. É isso que eu tô dizendo aqui, entendeu? Querida, pega um pouco de chá pra Marlene. Eu vou assim que terminar de ler essa borra. Tá emocionante. Ah, Miriam, me conta mais. Quem é essa bendita mulher ao lado dele? Para de papo curado. Conta aí, vai. Fala. Deixa ela pra lá. Olha só, tá vendo aqui? Ela é alta. Tem cabelos castanhos, olhos amendoados e a pele branca. Que beleza. Ela me lembra alguém. Ela me lembra muito de alguém. Fica quieta, me lembra de alguém também. O que disse loura? Você disse loura? Castanho. Castanho. Tem variantes. É um passo pra ficar loura. E os olhos? Olhos verdes, ervilha? Ou verde esmeralda? Nada de castanho, por favor. Castanhos. Olha, com cuidado. Olha isso aí direito, lê direito. Ah, não tenta controlar minha leitura. Eu já disse que são castanhos. Pois é. Olhos castanhos, cabelos longos, castanhos, pele branca. Não te parece familiar? Fala, Estela, e acaba logo com isso. Não, amiga. Eu não consigo ver nomes aqui. Ah, mas olha só, eles estão quase voando. Eles estão se beijando, se acariciando. Eles estão muito felizes. Que beleza. Não, não, eles não podem ser felizes. Eles não podem ser felizes. Me dá isso aqui. O que você está fazendo? Me dá isso. Eu vou te mostrar o que você vai fazer com essa leitura. Isso era da cafeteria e você jogou no lixo. Não estou nem aí. Eu posso comprar várias xícaras, contanto que essa leitura não se concretize. O que aconteceu com ela, hein? Como eu vou saber. Espera aí. A Estela e o Omar estão juntos e você está escondendo de mim? Hein? Eles estão juntos? Me fale. Eu juro que não vou contar para ninguém. Você sabe, eu guardo segredos. Me fala logo, eles estão juntos? Eu sei que você guarda segredos, mas sobre o Omar e a Estela, eu não sei se eles fizeram umas pazes, Miriam. Eu disse aquilo só para provocar a Sandy. Fica sabendo que você também me deixou nervosa. Eu pensei que eles estavam quase voando, mas o resto ainda estava escuro. Ainda bem que ela jogou fora. Melhor assim, entendeu? É mesmo? Ai, que nervoso. Ah, a gente vai acreditar no destino agora? Faz logo as minhas unhas, Miriam. Muito obrigado, com licença. Obrigado, muito obrigado. E aí, como estava? Gostou? Se eu gostei, César, eu adorei. Pode escolher todos os pratos e sempre. Com prazer. Oi? Ah, Omar? Senhor Omar, o que está fazendo aqui? Eu estava num compromisso, acabei vendo vocês. É mesmo? Mas que mundo pequeno. Quais as chances? Foi sorte. Como foi a reunião? Nossa, foi ótima. Aí, a gente se reuniu para falar sobre os detalhes. Estávamos conversando. Que bom, né? Que bom. É, bom, muito obrigada, senhor César. Eu tenho que ir agora. Eu já estava indo para casa. Muito obrigada. Eu estou indo embora também. Posso levar ela? Não, não se preocupe. Eu levo ela. Acho que você vai continuar até de noite aqui, já que você adora sair, César. Não. Eu não gosto mais de sair, Omar. Eu vou para casa. Eu posso ir sozinha. Obrigada. Tchau. Eu posso te levar. Tchau. Eu não quero que você jante com o César. Quando terminar o trabalho, volta para casa, Estela. Como é que é? Agora eu vou ter que ficar te pedindo permissão para o que eu quiser fazer, Omar? Boa ideia. Me pergunte. Você está se ouvindo? Você está passando do limite. Quer parar aqui que eu vou descer? É melhor eu ir para casa sozinha. Não seja ridícula, Estela. Você está me chamando de ridícula? Para aqui, Omar. Não posso. Me diz o que você quer falar aqui. Olha aqui. Eu sei exatamente o que você está tentando fazer, tá legal? Eu não fiz nada errado. E você não pode ficar agindo como se eu tivesse feito alguma coisa que eu não fiz. Sabe que eu não quero que você se aproxime do César. E você estava num restaurante com ele. O que eu devo fazer? Você espera que eu faça o quê? Você ainda não confia em mim? Você não confia, né? Você percebe isso? Não tem nada a ver com você. Isso se trata do César. O César está apaixonado por alguém. Ele mesmo me disse isso. O César é só meu amigo. Por que é tão difícil para você entender isso, Omar? Ele disse isso. Tenho certeza de que é verdade. Tenho certeza. Ele disse isso mesmo. Por que eu tenho que explicar isso para você? Vai resolver o seu problema como César e não me envolve mais. Por que é tão difícil você ficar longe dele? É só dizer que você não quer ou dizer que não vai junto com ele. Será que isso é tão difícil? Já chega, Omar. Já chega. Eu não quero mais ficar ouvindo essa bobagem. Você não tem isso direito. Você não pode me amar e depois ficar me redreendendo. Eu não vou permitir que você me coloque nesse lugar. Eu só falei que não gosto disso. Qual parte você não entendeu? Eu não gosto. Tá vendo? Esses somos nós dois. A gente não consegue ficar juntos sem brigar e discutir a cada cinco minutos. Como é que isso pode dar certo, hein? Vai dar certo. Esse é o tipo de casal que somos. Vamos brigar, mas depois vamos nos abraçar e fazer as pazes. É assim que vai ser. Omar, assim a gente vai consumir um ao outro. Você quer mesmo isso? É exatamente isso que eu quero, Estela. Que assim seja. Vamos brigar e cansar um do outro, mas no fim vamos nos abraçar e fazer as pazes. Vamos lidar com nossas mães e com Eric também. Eu vou investir dinheiro no projeto do seu pai e nós dois vamos ficar juntos. Eu sou a favor disso tudo. Enquanto você estiver comigo. O que você espera? Eu tenho ciúme de você. Eu não quero dividir você. É claro que você não vai ter que me dividir. É só você que eu amo. É só você que eu quero amar. Eu sei, Estela. Eu sei. Eu te amo mais que qualquer coisa nesse mundo. Eu te amo muito. Ótimo trabalho, querida. Está tudo ótimo. Obrigada. Você quer mais um pouquinho? Não, eu já comi o suficiente. Está ótimo. Vamos abrir espaço para a sobremesa. Eu não estou acreditando nisso. Não dá para acreditar nisso, gente. Está cheirando muito bem. O perfume combina muito com você, sabia? É. O fabricante conhece bem os aromas, então ele sabe o que fica bom em mim. Eu vou colocar ele todos os dias. Claro, querida. Claro. O fabricante também conhece o seu aroma. Eu já vi eles flertarem uma vez, mas eu não posso aguentar uma segunda vez. Com licença, papai, mamãe, eu já estou indo embora. Não, fiquem conversando muito. Vão para casa mais cedo, tá? Até mais. Tchauzinho. Estou indo. Adeus. Ele não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Marlene, quando ele vai se tornar um homem? Ele não vai. Eu vou te matar. Eric, que droga é essa que está dizendo? O que você está fazendo, cara? Me fala, cara. O que você está fazendo? Retira o que você disse. Por favor. Retira o que você disse agora. Eric, para de socar a minha cara. O que você está fazendo? Eric, o que você está fazendo? Eric, o que você está fazendo? Para. Eu não fiz nada. Ele que estava dizendo besteira. Cala a boca. Você está bem? Ele veio do nada e me atacou. O que eu fiz? Você está bem? Ele está andando e ele me atacou. Omar, por que a gente está aqui? Vem cá. Basta você dar uma boa olhada. Tá bom. Eu sei que a casa não está perfeita agora, mas eu sei que tudo vai ficar diferente quando você decorar. Omar, calma. A gente não está indo rápido demais? Não. Por que devemos esperar? Não perdemos tempo demais? Eu fico com medo. Não fica. Eu estou com você. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer. Você promete? Eu prometo. Dessa vez tudo vai ser diferente. Vem cá. O que é? Estela, essa é sua. Quem é essa? A chave extra da casa. Guarda com você. O que? Omar, você não tinha comprado essa casa para a mulher por quem você se apaixonou? Para a mulher em quem você pode confiar? Eu pensei que essa era para ser a sua casa com ela. Eu disse que sim, né? Aquela mulher sempre foi você. Estela sempre foi. Eu não pensei em mais ninguém. Você se lembra das coisas horríveis que me disse aqui? Tá bom, eu lembro, eu sei. Mas eu vou compensar por todas elas. Eu prometo. Quero só ver. Vem, vamos lá para o jardim. Vem, vem comigo. Ai, Omar. Oi. Esse jardim é tão bonito. Os móveis que você escolheu são lindos. O visual está ótimo. Devemos... colocar cercas em volta da piscina? Pelo menos até as crianças crescerem. Omar. Tá bom. Vai me dizer que estamos indo rápido demais. Vamos falar sobre isso sempre quando você estiver pronta, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Quer ver os quartos no andar de cima? Omar. Tem imóveis no andar de cima. Se você quiser ver também, entendeu? Só um minuto. Deixa eu atender primeiro. Tá bom. Oi, mãe, tudo bem? Oi, sogra. Estelar. O seu pai voltou para casa, querida. Ele está perguntando sobre você. Onde é que você está, filhinha? O papai voltou? Ai, mãe, que notícia ótima. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Em casa... Não, quer dizer, eu estou voltando para casa. Em meia hora eu estou aí. Mãe, beijo. Tá bom. É só você dizer que está aqui comigo. Olha o que você fez. Não tem problema nenhum. Eu não posso falar ainda. Vamos lá. Que coisa, hein? Fala aí. Para de graça. Seu pai voltou? Eu sinto muito, Timóteo. Eu sinto muito. Eu peço desculpa por ele. Eu sei que ele está muito arrependido. Você está arrependido, não está, Eric? Ellie, por que eu me arrependeria? O que você acha que eu deveria fazer? Ele falou coisas ruins sobre você. O quê? O que você disse? Olha só, cara, para. Não seja idiota. Ellie, não acredita nele. Eu estava dizendo para ele o quanto você é bonita, que você é como uma deusa grega e que eu te respeito muito. Até parece... O monstro que tem dentro dele pulou para fora e eu fiquei muito... fiquei muito surpreso. Eu não estou acostumado com esse tipo de impulso primitivo. Estou tendo dificuldade de entender. Você é desgraçado. Você é muito cara de pau. Você pica aí. Eu não acredito nisso. Eu vou enlouquecer, gente. Na verdade, eu que não acredito em você, Eric. Como pode fazer uma coisa dessas? Se tivesse ouvido o que ele disse, você ia encher ele de tapas. Pelo menos aceita o seu erro e pede desculpa, né? Mas não. Mas. Não? Anda, Timóteo, vamos? Vamos, Ellie. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado de novo. Eu vou enlouquecer. Eu juro que eu vou enlouquecer. Que casa mais escura. Casa de pobre. Como se a gente estivesse saindo de um naufrágio. Que haja a luz. Que entre a luz. Vamos animar esse lugar. Isso. Ai, como tá quente. Ui. Meu, meu filho. Meu filho. Eles eram meu filho de repente. Ai, Omar, meu amor. Acho que você tá mesmo apaixonado por mim. Tá até discutindo os projetos do meu pai. Se é exatamente isso que eu disse. Só precisamos transformar isso em um belo de projeto. Olha. Meu filho, estão te tomando de refém. Eles pediram resgate de conta. Escolha-lhes na verdade. Eu vou entender. Eu vou entender. Eles querem dinheiro de resgate, não é? Claro que sim. Esperam tudo de ruim deles. Mas quem é o senhor? Fala pra mim. Qual que qualificação o senhor se senta na mesa do meu filho? Mamãe. Qualificação. Mamãe. Qual é a sua qualificação? Bom dia. Bom dia. Quem é esse homem? O que você tá fazendo aqui com esse homem? Ninguém me fez refém. Tá, deixa eu te levar pra casa. Tá, tá bom. Quem é você? Me diga quem é você. Nós estamos discutindo sobre um projeto, tá bom? Ah, não. Não fique olhando pra gente pro cara. Estamos afetados por pessoas malvadas. Sai pra lá. Não olha. Não olha pra gente. Não olha. Vem. Pobreza. Vem, vem, vem. É tanto mal olhado dessa gentalha. Timóteo. Vamos conversar. Olha só, cara. Se você tá aqui pra me pedir desculpas, tá? Tudo bem, tá? Já passou. Timóteo, eu não tô aqui pra pedir desculpa, tá? Eu também não esqueci o que você disse. Olha, seu saladão, esse bairro e a Ellie não são pra você. Então, eu, sinceramente, acho melhor você cair fora. Embora, sumi daqui. Não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Graças a você, eu e a Ellie nos aproximamos. Então, você acelerou o processo. Você fez bem pra mim. No mais, é apenas questão de tempo. Timóteo, você vai se arrepender disso. Porque eu vou ficar de olho em você o tempo todo. Vou ficar colado em você. É, olha lá. O quê? Bom dia. Bom dia, Ellie. Bom dia, Ellie. Você veio bem a tempo. Vamos lá, eu quero fazer um desenho seu e imortalizar essa sua beleza. Não, 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 não estamos precisando de outra Ellie. Não vamos fazer nada disso. Vamos embora. Por favor, sente. Não, cara, deixa ela. Não senta não, Ellie. Vamos embora. Eu adoraria, tá? Mas o negócio é que eu tava só passando. Eu tenho aula agora. Podemos nos encontrar aqui à noite. Nós vamos trabalhar nisso juntos e sozinhos. De jeito nenhum. Claro, claro, seria ótimo. A gente se vê à noite. Até mais. Seu safado. Ellie, 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 espera. Ellie, 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 Ellie. De jeito nenhum. Você não pode ficar sozinha com esse cara. Eu não vou deixar isso acontecer, jamais. Como é que é? Você não deixa? Eu tenho que te pedir permissão pra que façam uma escultura minha, é isso? Ah, é sobre a escultura? É, tá bom. Tá bom, eu vou fazer uma escultura sua. Eu vou colocá-la aqui no bairro. Não se preocupe com isso, afinal, eu sou um consultor. Mas não, você não pode ficar sozinha com esse cara de jeito nenhum. Não começa, que chatice. Parece até que a gente viveu numa selva. Espera aí, o que isso tem a ver? Ai. Eu não acredito que ela tá sendo tão ingênua assim. Esse cara é o lobo mau, tá de olho nela. Só eu que vejo isso. Será que ela não percebe? Agora que dei uma boa olhada em você, Vicky se tornou um homem em um curto período. Você me lembra de como eu era quando comecei a trabalhar? E então, como está a imprensa? Está ótimo, pai. Eu só tô colocando os pés na água. O próximo passo é o oceano. Isso vai acontecer logo, filho. Vai ser. Ainda bem que você tem a ajuda de um grande capitão aqui. O capitão fez o que tinha que fazer. Agora, o presidente dessa empresa não vai ser o Omar pra sempre, não é? Ou eu tô errado? Porque, se eu tiver errado, me fala logo. Eu acho que é hora de alguém novo. Tenho orgulho de você, César. É bom que você seja tão ambicioso. Mas, prefiro que você seja determinado. Ambição e determinação são como dois irmãos. Ao contrário da determinação, a ambição pode existir com raiva. E daí? Por que está tão zangado com o Omar, César? Fico surpreso de desperdiçar um amigo tão próximo a si. Não é do seu feitinho. Eu não tô desperdiçando ninguém. Só me incomoda que o Omar tome as decisões sozinho. Isso não parece certo. O que aconteceu entre você e o Omar, né? É óbvio que alguma coisa aconteceu. Não foi até ele quando voltou da Inglaterra? Vocês eram como irmãos. O que não pode compartilhar comigo? Me fale de uma vez, meu filho. Nada. Eu só não conhecia o Omar tão bem quanto eu achava. Percebeu isso. O Omar é bem-sucedido, César. Ele é importante pra mim como pessoa também. Ele é o capitão até deixar a tripulação. Resolva seu problema com ele, imediatamente. Olha, pai. Você tem apenas um filho. Sou eu. Não se esquece disso. Omar, por que você não me deixou ali atrás? Por que você deu a volta? Tudo bem. Como assim? Tudo bem? Alguém vai ver a gente junto. Olha, tem gente ali. Estela, não tem ninguém ali. Tem certeza que não tem ninguém? Tem sim. Eu vi. Ah, o que você tá fazendo, hein? Somos crianças? O que você tá fazendo? Como assim? Se nós somos crianças? Nós somos crianças. É claro que não, né? Exato. Mas eles vão entender tudo errado. E pra mim que vai pegar mal. Ah, bom. Não tem ninguém. Eles já foram. Levanta a cabeça. Eles já foram mesmo? Eles já foram, Estela. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Vão achar que eu fui promovida porque sou amante do CEO. Estela, vê se para com isso. Eu não quero que trabalhe com o César. Mas eu gosto do meu trabalho. E trabalhando com o César, eu posso ser bem-sucedida. E eu me dou bem com o César. Eu digo pra você executar o projeto e você diz que vai se tornar assistente do César. Assistente não, coordenadora de projeto. Eu não quero, Estela. Não quero. Chega, eu não quero ir pronto. Como assim chega? Como assim eu não quero ir pronto? Você não pode falar assim comigo. Você tem que respeitar as minhas ideias e as minhas opiniões. Quem você pensa que é? Resolve logo essa sua questão com o César e me deixa em paz. Ótimo. Estava escondendo a cabeça há dois minutos e agora, olha só, que legal.